Música Na semana passada você conferiu uma turma que está aprimorando o alemão. Hoje você vai conhecer um grupo que optou pela língua inglesa e sabe bem o que quer. Diferentes pessoas e culturas se misturam por um único objetivo, buscar a fluência de um novo idioma. Música Esse grupo de inglês voltado para alunos da melhor idade da Universidade de Fevale se reúne uma vez por semana para mostrar que o aprendizado deve ser constante e que o exercício de pensar está diretamente relacionado à vontade de querer aprender. A proposta dele esse semestre, semestre passado, começou com Small Talks, que são pequenas conversas que eles têm ao longo do semestre e vão conversando através de textos, através de perguntas, músicas, adquirindo vocabulário e aperfeiçoando as quatro habilidades. A proposta que a Fevale colocou no nosso curso de extensão, que é a conversação em inglês, ela é bem clara, ela é objetiva e ela nos proporciona um aprendizado com tranquilidade, que é o que a gente queria. Alguns deles estão há oito anos no curso, outros apenas meses, mas a vontade de aprender de todos é igual. A maioria deles já tem conhecimento da língua inglesa em nível básico, estão aqui para aperfeiçoar. Outros estão aqui porque querem viajar, aproveitar que estão aposentados e tem mais tempo disponível para viajar. Eles realmente levam muito a sério essas aulas, inclusive eles me pedem toda semana, eles querem tema para casa, realmente eles fazem, eles querem que se corrija, então eu acho assim muito importante. Eu aprendo também muito com eles e estão sempre, sempre querendo mais e mais. As aulas são dinâmicas, divertidas e a troca de informações é constante, facilitando assim o aprendizado. Então é muito gratificante fazer um idioma para mim, pelo menos, e principalmente em inglês, porque sempre tive interesse. E é muito importante colocar assim, facilita o contato com as outras pessoas quando tu for viajar, o teu convívio com o pessoal daqui da universidade, você faz amizades muito interessantes, você aprende todas as quartas de manhã, quando a gente começa a aula com a professora Rosa, é sempre uma novidade. Durante as aulas é possível perceber que a necessidade de cada um é o que gera suas motivações para encarar esse desafio. A maior motivação para aprender uma língua estrangeira é, principalmente o inglês, você tem vontade de viajar para o exterior, porque aí forçosamente você terá que se comunicar na língua estrangeira. Eu deveria beber um teatro, um teatro, um aspirin, um aspirin, um aspirin, um aspirin. Sim, sim? Ok.